Mais uma tartaruga foi encontrada morta nas praias de Guarapari. Foi na manhã desta sexta-feira em Nova Guarapari. Uma telespectadora passava pelo local e fez o registro e enviou para o nosso WhatsApp. Na quarta-feira, outra tartaruga apareceu morta na Praia da Areia Preta, no centro. Os animais foram recolhidos por uma empresa de monitoramento ambiental. Ao encontrar animais marinhos vivos ou mortos em praias capixabas, você deve ligar para o número 0800-039-5005. 0800-039-5005. Lembrando que a ligação é gratuita.